Se mete lá no meio o Rony, Juliano arrumou, tentou a bola, boa bola pro Gustavo, bate pro gol, João Paulo pega, usa o pé esquerdo pra fazer a defesa, é um zagueiro com boa qualidade até de toque, jogou a bola pro Camacho, Camacho mais uma vez pro Jean, você vê que o Santos vai mudando o lado, não consegue evoluir, é o Corinthians que fecha o caminho aí quando bate pro gol, não perdeu de ninguém pra baixo, não perdeu de ninguém assim, tá no lugar que a campanha sugere, olha aí o João, agora pode fazer a defesa de João Paulo, saiu mal o João Paulo, deu a bola de presente pro Gabriel, o Gabriel tocou pro Adson, passou o Rony, Adson preferiu jogar pelo meio de novo com o Gabriel, o Corinthians não foi pro fundo, voltou pra trás, aí o Fagner arrisca e o João Paulo salta pra espalmar, e usa o João Vitor, a bola foi lançada, bom lançamento do João Vitor, chega em boa condição o Gustavo, olha que belo corte que ele dá no Felipe, na hora do passe sobrou pro Adson, pega João, o Corsante tá dando essa possibilidade pra ele, o Corinthians, então, o alto espaço, olha aí. Gol, a bola lançada pro Gustavo, ficou em condição do gol, vai cruzar, cruzou, pro João, pro João, pro Gol! Gol do Corinthians O árbitro O padrão dele é botar a bola no meio Mas ele já pediu a bola Então Do lado havia comemoração Do outro agora há uma comemoração de alívio No volante do Corinthians O Gabriel Olha o Corinthians Tocou a bola para o Rony Chegou pelo outro lado agora o Gustavo E o juiz parece que está marcando a penalidade máxima Parece que está marcando a penalidade máxima Pelo apito, pela reação Não mostrou o juiz no lance Na hora do lance O Gustavo bota a bola na frente O Gustavo é um mestre nisso De botar a bola na frente Dá a bola para mim, pede o Flávio O João Paulo está dizendo que foi só na bola Olha o lance aí Gustavo agora pela esquerda Dá o bote e o Mattson Bola ou perna Pênalti Ou o VAR vai corrigir Fala isso Não, Cleber No papo do Flávio Não, o VAR está falando comigo Eu vou checar Eu li bem Está vendo, né? É o segundo mesmo O segundo que não é Porque é o que é que é que é Não, 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 não Vai, ele pega a bola Mais uma... Pronto, não vai ser pênalti Pô, pegamos Não, não vai ser pênalti Não, não vai ser pênalti Não vai ser pênalti